A presidência solicita que os senhores deputados e as senhoras deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos de pará 1º do artigo 102 de meta interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião, se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeitas de apreciação do plenário. Projeto de lei 3.676, 2016, no segundo turno. Dispõe sobre licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. Urgência. Autor, Comissão Extraordinária de Barragens, relator, deputado, João Magalhães. Eu retiro... Eu retiro... não. Eu suspendo a presidência de sessão. Presidente, pela ordem. Tem a vossa excelência a palavra. Presidente, é apenas só para... Nós temos... A imprensa se encontra aqui fora do plenarinho e outras pessoas que estão acompanhando. Nós estamos trabalhando num substitutivo de consenso. O substitutivo será assinado por todos os membros da comissão. É... É o substitutivo que será votado, ou parecer. E nós estamos trabalhando. A consultoria está trabalhando nos últimos detalhes. É importante que vocês saibam disso. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando construir o melhor texto numa tentativa de abarcar todas aquelas sugestões que foram colocadas. Então, é bom que aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, aqueles que estão aí o dia inteiro junto conosco, as nossas entidades civis, as associações, as ONGs, que estão acompanhando, nós estamos tentando fazer o melhor possível para a construção desse texto, ou seja, uma construção de um entendimento. Então, porque senão as pessoas ficam acompanhando, o Raul, e não sabe, e fica perguntando o que aconteceu, o que não aconteceu. Não será distribuído ainda, ou parecer, esse avulso, porque ele ainda não terminou. A consultoria está ainda terminando de construir esse texto que será entregue a todos nós. Assim que esse texto for entregue, o presidente da comissão vai reabrir os trabalhos e nós estaremos apresentando. Eu quero apenas, presidente, estar trazendo essa informação, porque as pessoas ficam toda hora deputado. Ficou pronto, não ficou pronto? O que é? O que está acontecendo? O que não está acontecendo? É a própria imprensa que deseja saber. Mas é muito importante que toda a construção de um parecer, de um projeto, um substitutivo, que há muita polêmica, é muito importante que vocês saibam que a própria polêmica, o embate dali, o embate daqui, ajuda a gente a encontrar um caminho convergente e aí sim fornecer o melhor texto. Nós estamos fazendo o máximo possível para que a gente consiga apresentar um texto que tenha o máximo de convergências e consiga encampar. principalmente a vontade do conjunto da sociedade, especialmente no projeto Matriz, que é o projeto que foi apresentado, que foi discutido, que é oriundo do projeto Mar de Lama Nunca Mais. Então, esse é que é o ponto de partida. O ponto de partida é esse, até para que vocês fiquem sabendo do nosso esforço nesse sentido. Muitas vezes você pega uma sugestão, não é essa que não ficou acertada, é essa que a sociedade não vai aceitar essa parte. Então, tira essa daqui, volta, conserta ali, conserta aqui, até que nós consigamos construir realmente um texto. Obviamente, muitas pessoas, logo na abertura da audiência pública, que não estavam entendendo ainda que o objetivo era esse, deputado João Magalhães, e que houve naquele início de audiência pública cedo, logo pela manhã, às 9h45 da manhã, houve uma resistência enorme, as pessoas, algumas partiram com uma fala mais agressiva, não sabia que a gente já estava trabalhando consensualmente os próprios membros da comissão. O deputado Oswaldo, o deputado Roberto Andrade, a deputada Beatriz Serqueira, o deputado João Magalhães, o deputado Sargento Rodrigues e o deputado Raul Belém. Todos nós estávamos trabalhando, e o deputado Leonidio Bolso, que são os sete membros efetivos da comissão. Então, nós estávamos trabalhando. Agora, é óbvio, no momento da construção, às vezes o deputado diverge num ponto, diverge no outro, até que a gente consiga encontrar o melhor caminho. Mas é bom que todo mundo saiba que nós estamos trabalhando arduamente nesse sentido. E, por fim, presidente, que é bom esclarecer um último ponto, muitas vezes as pessoas estão nos perguntando, deputado, por que vai votar tão rápido? Eu, particularmente, não queria votar o texto com mais rapidez. Mas há uma série de variáveis que as pessoas não sabem. Por exemplo, nós temos dez vetos na pauta. A partir do dia 11 de março, 11 de março, antes do 11 de março, nós temos o carnaval. A partir do 11 de março, os vetos vão trancar a pauta, vão sobrestar a pauta. Então, se a gente não construir uma resposta, e aqui eu vou rasgar o verbo, porque eu não tenho meias palavras com esse assunto, não. Porque o lobby poderosíssimo das mineradoras, se nós mesmos não dermos a resposta, eles ganham tempo. Eles ganham tempo para tentar fazer um lobby ali, outro aqui e acolá. porque, infelizmente, essa turma, eles não cansam. Eles não desistem fácil. Então, é melhor que a gente construa um texto consensual que abarque o máximo de sugestões do projeto inicial Mar de Lama, corrija o que precisa ser corrigido, porque muita gente não sabe o que é. A ONG vem de lá. Ah, eu quero isso aqui. Mas ele tem que entender que tem técnica legislativa. Que, às vezes, você tem que transformar aquela intenção, aquele objetivo numa forma de texto da técnica legislativa, porque, senão, não alcança o objetivo jurídico do texto, que é o importante. Uma vez transformada em lei, nós temos que saber qual é o alcance jurídico, como é que será a eficácia, a aplicabilidade daquele dispositivo. Muitas vezes, a pessoa que está dentro de uma ONG, ela não entende essa parte. Então, nós estamos fazendo o possível, o melhor possível, para que a gente consiga chegar a um consenso. Mas, fiquem sabendo, se nós demorarmos muita aprovação desse texto, primeiro, há uma cobrança para aprovação, para que haja um marco regulatório, que, se acontecer mais algum outro, Deus livre e guarde, mas, se acontecer mais alguma barragem, outra tragédia, a gente já tem um marco regulatório falando, olha, a dinâmica e o cumprimento da lei é esse, está aqui. Então, isso é importante deixar claro, não é? Porque, senão, a pessoa, a primeira coisa que nós abrimos a comissão, já tomamos pedrada, não é? Ah, se tivesse aprovado esse texto, uma hora dessa forma de trabalhar o episódio de Brumado, já era outro, como, de fato, era. Como, de fato, era. Por isso que a maioria dos parlamentares e o próprio presidente da Assembleia defende uma aprovação mais ágil. Depois vem carnaval e, aí, infelizmente, nós estamos num país onde o povo gosta muito de carnaval e, às vezes, esquece de coisas muito mais sérias do que o pão e seco. Então, eu queria fazer essas considerações, presidente. Me sinto no dever cobrar de V. Exª com veemência aqui no primeiro dia na abertura da comissão para tratar da temática, mas é bom que a gente volte aqui para falar que todo mundo está dando uma parcela de contribuição e nós esperamos construir o melhor texto para ser apresentado. Se o avulso que for distribuído não contemplar a todos e, se houver contribuição, amanhã, presidente, está marcado, V. Exª já definiu o horário, amanhã, às 11 horas da manhã, a comissão reunirá para votar ou aparecer na comissão em definitivo, o que dará o prazo necessário para que as pessoas possam falar olha, faltou aqui, faltou aquilo ali, vão fazer um ajuste ali, outro aqui. Eu queria apenas, presidente, fazer essa observação. Muitos dos colegas deputados aqui, eu mesmo, cancelamos compromissos que a gente tinha exatamente para que a comissão pudesse estar todos os mesmos presentes e dar essa contribuição. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Algum senhor ou senhora deputada deseja fazer outra palavra? Vamos suspender a sessão até às 19 horas. Obrigado, professora. E aí 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 De autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, a proposição e epígrafe dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. Aprovada no primeiro turno na forma substitutiva número 2, retorna agora esta comissão, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Por decisão da Presidência, foi anexada a proposição o Projeto de Lei 169-2015, resultante do desequivamento do Projeto de Lei 579-2011, requerido pelo deputado Paulo Lamarck, que estabelece diretrizes para seguranças de barragens, depósitos, rejeitos e resíduos minerários e industriais, ao qual, por sua vez, haviam sido anexados o Projeto de Lei 3056-2015, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a proibição de utilização de barragens rejeitos no Estado. O Projeto de Lei 3105-2015, do deputado Felipe Etier, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de alarme e monitoramento em todas as barragens e represas existentes no Estado de Minas Gerais. O Projeto de Lei 3106-2015, do deputado Fred Costa, que obriga as empresas mineradoras instaladas no Estado a implantar sistema de sirenes de alerta para o risco de acidente e das outras providências. E o Projeto de Lei 3146-2015, do deputado Irã Barbosa, que torna obrigatória a utilização do método de empilhamento a seco para a disposição de rejeitos de minério no Estado. Em razão da semelhança, também foram anexadas a proposição epígrafe, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei 3.695-2016, de iniciativa popular, que estabelece normas de segurança para as barragens destinadas à disposição final ou temporária de rejeitos de mineração no Estado. O Projeto de Lei 5.316-2018, do deputado João Vítor Xavier, que institui a política estadual de segurança de barragens. E o Projeto de Lei 180-2019, da deputada Ana Paula Siqueira, que estabelece diretrizes para segurança de barragens e de depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais. Segue a redação do vencido, que é parte integrante do parecer. Fundamentação. Conforme o resultado pelas comissões procedentes, a proposição e exame visa regular o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado, de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB, estabelecida pela Lei Federal 12.334, de 20 de setembro de 2010. O projeto foi apresentado pela Comissão Extraordinária das Barragens, que funcionou nessa Assembleia Legislativa entre 2015 e 2016. Após realizar uma série de audiências públicas, debater e acompanhar as consequências sociais, ambientais e econômicas de atividade minerária no Estado, notadamente quanto ao trágico rompimento das barragens ocorrido em Mariana em fins de 2015, a referida comissão concluiu pela necessidade de criação de novo marco regulatório para o licenciamento e a fiscalização das barragens no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, apresentando o substitutivo número um apenas para corrigir imprecisões de técnica legislativa que identificou na proposição. Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável observou que a legislação vigente, a Lei nº 15.056, de 2004, e as normas infralegais que tratam do tema não é suficiente para fazer cessar a ocorrência de novos desastres. concluiu-se que a proposta desse projeto de lei de um novo marco regulatório é indispensável para tornar mais rigorosa a política existente e, assim, ser um divisor de águas na prevenção de novas tragédias. Ao final do seu parecer, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável propôs o substitutivo número dois ao texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, realizando pequenas alterações quanto ao mérito da proposição. Na nossa parte, entendemos pertinente a proposição da Comissão Extraordinária das Barragens, que se justifica, com base no poder de polícia ambiental exercido pelos órgãos e entidades componentes do sistema. Ademais, compreendemos a necessidade de se reforçar a normatização referente ao licenciamento, a fiscalização de barragens, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável, bem como à prevenção da ocorrência de novos desastres. O rompimento da barragem da mina do Corro de Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, com as terríveis consequências já conhecidas, veio confirmar o entendimento avançado nesta casa. Tragicamente, restou demonstrada a necessidade, máxima atenção e rigor com o tema, sobretudo, que não podemos mais admitir em Minas Gerais a existência de barragens sem a garantia de segurança. Apresentamos, portanto, o final desse parecer, o substitutivo número 1, que contempla todas as principais propostas de avanço na matéria apresentada no curso deste processo legislativo, inclusive as sugestões protocoladas nesta comissão. Imperiosa, portanto, a aprovação desta proposição. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3676-2016, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado, e pela rejeição do vencido. Portanto, faça a distribuição e avulso do substitutivo para, amanhã, às 11 horas, retornarmos à discussão e votação do parecer. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, nós acabamos de assinar este documento importantíssimo. Eu quero trazer aqui uma fala tranquilizadora a todos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia ao vivo, a toda a imprensa que também nos acompanha e os demais interessados no tema. Hoje podemos afirmar, presidente, que chegamos a um texto, segundo o próprio representante do Ibama, o mais avançado do país no que diz a segurança de barragens. Este é um texto que realmente podemos dizer que conseguimos chegar a contento. O parecer está sendo distribuído agora a avulso. Se houver qualquer outra colaboração, nós teremos até amanhã, às 11 horas da manhã, caso algum outro deputado, caso alguma ONG, alguma entidade civil queira e entenda que seja pertinente uma contribuição, obviamente uma contribuição séria, propositiva e que vem agregar a esse texto, ainda teremos essa oportunidade. Então, o texto não será votado agora, ele está sendo distribuído a avulso, porque eu gosto de ser didático, presidente, até para as pessoas terem essa tranquilidade. O texto só será votado amanhã, na abertura da Comissão de Administração Pública, amanhã, às 11 horas. É o tempo que nós teremos, inclusive, de fazer mais uma leitura, mais tranquila, para que a gente possa chegar à votação de forma muito serena e dando essa contribuição. É óbvio que a luta aqui, a contribuição de todos os deputados da Comissão de Administração Pública foi fundamental nesse processo, de todos os integrantes da Comissão. E, obviamente, das nossas entidades, das nossas ONGs, que iniciaram esse processo, não é, Janina? Há, o ano passado, por mais de oito meses de bruçada em cima do tema. No início dos debates, hoje pela manhã, algumas pessoas ainda, e com todo o direito, e eu não tiro o direito de algumas pessoas estarem mais exaltadas, porque poderíamos, sim, ter conseguido aprovar esse tema lá o ano passado. E, obviamente, quem sabe, no momento dessa tragédia criminosa, já tínhamos uma legislação que, com muito mais abrangência, com muito mais segurança, com muito mais prevenção e com punição muito mais rigorosa às grandes mineradoras. Mas eu quero aqui destacar, presidente, que a persistência, a perspicácia e a insistência dos movimentos, das ONGs que participaram e que, inclusive, todos nós fomos notificados aqui, eu mesmo recebi, a Janina está ali, uma das representantes. São dezenas de ONGs que participaram, dezenas de pessoas que ajudaram a construir o texto Mar de Lama Nunca Mais, mas eu queria deixar aqui consignado a Janina e os demais que aqui se encontram. Aqui nesta casa tem muitos deputados e deputadas sérios e honrados que também querem o melhor. Que também querem o melhor. Que querem o melhor para Minas Gerais, que querem realmente construir uma legislação que atenda os interesses do conjunto da sociedade. Agora, é óbvio, o trabalho que vocês fizeram de forma antecipada, dando a demonstração de uma participação popular direta, isso foi fundamental no processo. Fundamental. É a partir da proposta que vocês trouxeram, é que nós, integrantes da Comissão de Administração Pública, tivemos um texto já compilado, discutido, e falaram, nós teremos que partir daqui. E assim foi. É óbvio que nos primeiros momentos há trombadas, e isso é até natural do processo democrático. trombadas dali, trombadas daqui, até que o texto foi se ajustando. E, obviamente, o conjunto da Assembleia teve que se curvar a vontade popular. Isso é fato. Teve que se curvar a vontade popular. Eu, particularmente, fico muito feliz. Eu não me saio diminuído um segundo, um milímetro. Pelo contrário. Se a vontade popular prevaleceu. Agora, é óbvio que você não pode pegar um texto que vem do lado de fora sem técnica legislativa. Porque quem conhece de técnica legislativa são os nossos consultores. Então, é eles que vão dar um formato dentro de uma técnica legislativa, porque isso está sendo transformado em uma norma jurídica. E essa norma será aplicada. Mas, pelo conteúdo do texto, nós teremos aqui em Minas Gerais, de forma pioneira, uma legislação mais avançada do Brasil nesse sentido. E é óbvio. Agora, eu quero contar, viu, Janina, com a sua atuação e dos demais movimentos, a CPI do Mar de Lama. Porque nós temos três requerimentos apresentados. O requerimento de minha autoria da deputada Beatriz Serqueira e do doutor Wilson. O requerimento de minha autoria, que é o primeiro requerimento, tem 74 assinaturas dos 77. Então, eu vou contar com o apoio de vocês agora para continuar exigindo, porque eu já disse, somente uma comissão parlamentar de inquérito, que tem poderes de autoridades judiciais próprios, poderá chegar muito mais rápido aos culpados e responsabilizar, principalmente, os cabeças. Os cabeças, não só os intermediários, os dirigentes, da Vale pela tragédia criminosa. E não há de se falar em crime culposo. Como operador do direito, nós sabemos que ali, na pior das hipóteses, nós temos ali, no sentido mais brando para eles, o chamado crime do dólar eventual. E podem continuar contando com este deputado nesta comissão, como presidente da Comissão de Segurança Pública. Faça aqui um convite, terça-feira, próximo, às 10 horas, na Comissão de Segurança Pública. Estão convidados o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel, coordenador de Estadual de Defesa Civil e o representante do Ministério Público para trazer as informações iniciais formais por parte do Poder Público que elas vão subsidiar os trabalhos da CPI. Parabéns ao presidente João Magalhães, ao nosso vice-presidente Oswaldo Lopes, à deputada Beatriz Serqueira, deputada Leonidio Bolsa, deputado Raul Belém e ao deputado Roberto Andrade por esse trabalho que foi cansativo, construtivo e que nós ainda esperamos amanhã fechar de forma acertada às 11 horas da manhã e às 18 horas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Quero solicitar à consultoria que inclua no PL que nessa correria no final do dia nós esquecemos de incluir de mencionar que foi anexada a esse PL nesse substitutivo PL 295-2019 de autoria do deputado Mauro Tramonte que consta no relatório amanhã. Amanhã estarei aqui a partir das 9 horas se alguém quiser fazer alguma consideração algum ajuste a partir das 9 horas eu estarei na casa no meu gabinete é só me ligar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu só quero registrar que diante do esforço concentrado feito ao longo do dia de hoje a mudança do marco inicial de onde se partiria o projeto que mudou o marco a partir das atividades que nós fizemos ontem vou fazer assinatura coletiva com a comissão conforme a orientação do nosso bloco o que não quer dizer que amanhã eu não possa porventura apresentar sugestões outras avaliações e porventura emendas que venham dos movimentos sociais dos movimentos populares e de todos aqueles que sentirem que o projeto ainda precisa ser aperfeiçoado e aprimorado em tempo para a votação então quero deixar aqui esse registro que a orientação do nosso bloco é pela assinatura coletiva dentro do esforço da Assembleia Legislativa para que ao rememorarmos na segunda-feira dia 25 de janeiro um mês do crime da Vale em Brumadinho com centenas de mortos e muitos ainda desaparecidos que nós possamos ter um marco regulatório que bote fim a essa carnificina e a esse crime permanente que as mineradoras que essas mineradoras praticam então é com esse espírito que eu faço a assinatura em nome do nosso bloco reservando eventualmente o meu direito como parlamentar de amanhã durante os trabalhos e no momento em que as pessoas tiverem acesso agora terão acesso agora ao parecer as críticas e avaliações aos movimentos ao qual eu tenho relação e participação eu possa trazer os debates as contribuições e eventualmente as emendas pertinentes no aprimoramento a este projeto obrigado deputada amanhã com certeza nós estaremos aqui para dirimir dúvidas e e aqueles pontos que a gente achar viável pode ter certeza que a gente vai considerar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece para os parlamentares e de todos os senhores e as senhoras aqui presentes dos nossos consultores de nossa assessoria convoco os membros para a próxima reunião para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã às 11 horas e às 14 horas e 30 minutos amanhã sexta-feira 22 de fevereiro com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 3676 de 2016 e requerimento número 154 de 2019 determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos Deus acompanhe a todos uma boa noite muito boa né muito boa né e aí e aí e aí